Padilha dançava, boqueira queimava, como comentava, beijo um som, pobre do jovem, já nasceu sensate, galinho de solvão, de jovem, de jovem, de jovem, de jovem, de jovem, de jovem, de jovem. Ele que é o galo de São Roque, então eu fio passear nesse. O que é o galo de São Roque? Galo de São Roque, quem não tem sorte de casar. Ah, quem não tem sorte de casar. Eu fico com o galo de São Roque, quem é galo de São Roque. Tá certo. Tem mais alguma outra que o senhor gosta? Eu tenho uma modinha. Sertaneja, como é gostoso sonhar. Sonho gostoso. Mas esse aí é meio... Triste. É, porque eu fiz baseado na minha vida, né? Quer o pente? Eu quero, a não ser que você não queira. Recordando o passado Viu a bananeira ao lado E a casinha de São Roque Uma luz de lamparinha E a fumaça subindo Saindo da chame E na pequena cozinha Eu via a minha mãezinha Aquela santa mulher A chaleira é borbulha E o pente é dor de pão Ela passa no café Eu vi papai apressado No canto pegar a enxada E a pedra de amor Com caldeira Com caldeira, um devirado E a camboca pendurada Saindo pra trabalhar Ele subiu por um trio Onde a rocinha de milho Espelava pra mim Com caldeira, um devirado Ouvirado é pro dia Ouvirinhozinho Eu vi peixinho nadar Passeando na campina Eu via a linda menina Com que eu quis namorar Via lente e o fogão A panela no fogão E o feijão a cozinhão Eu vi minha mãe querida Preparando a comida E chamar para almoçar Via flor da margarida Via paineira florida Que o meu papai plantou Um canário a cantar E também um sabião Que cantava com amor A borboleta dourada E nas mata ou na palhada Via as mãos do criador Via as rosas perfumadas Preparar pra cervejada Por pequenos beijão Via lua clareando Via lua clareando Aos pedaços em Maria Então veio na lembrança Que eu ainda era criança Infeliz eu não sabia E feliz eu não sabia Como é gostoso sonhar A saudade fez lembrar A infância que eu vivia Via lua clareando Que coisa mais linda Que coisa mais linda Não porque eu tenho Eu tenho alguma modinha Assim de eu gosto de fazer O senhor é um grande compositor O senhor é um grande compositor Você também toca e canta muito bem Eu fiz uma moda Você vai tocar mais alguma Eu vou trocar a bateria Porque eu acho que ela vai acabar Aqui no meio Então pera aí Se eu tirava só o terceiro lugar Você nunca ganhou o primeiro? Não Só ganhei em primeiro lugar Um dia em um festival Aqui Suas músicas são lindas São maravilhosas Um festivalzinho em Lagoinha Parece Mas agora já não dá mais Agora vem de muita gente Boa Mas essas suas músicas Têm sentimentos São Jorge Elas emocionam a gente Olha como cantou São músicas pra Inezita Barroso Ter cantado E ter feito sucesso Pra vida inteira Ah, eu tenho uma moda de viola Que eu fiz História da minha vida Na hora que eu assisto Eu venho a dar do meu amor Oh, meu pai muito contente Meu senhor, ele me sentou Falando faz periente Ele vai ser encantador A minha mãe só riu O que eu tava e dizia A minha mãe confundou Mais depois que eu vi o mundo O segundo ano se passou Uma viola de pinho O meu papai me contou A boca nos quatro pontos O meu pai me ensinou Como rimaram o sacinho E o primeiro boteadinho Meu pai também explicou Mas o destino é ingrato Vejo que ele preparou Logo chegou a saudade Logo chegou a saudade Porque mamãe nos deixou Ela foi pra muito longe Nunca mais ela voltou Sete irmãos fico sozinho Muito longe dos carinhos Da mamãe que tanto amou Com a morte da mamãe Tris da família ficou O meu pai, homem de fé Nunca ele reclamou A nossa irmã, mãe velha Nas mãos a réia ficou Pois ela nos agradava Da falta que nós passava A mamãe que Deus levou O nosso papai querido Seu trabalho renovou A falta da companheira Escondido ele chorou Trabalhando todo dia Com o dom e sono faltou Tudo foi desenvolvendo Mas irmão fomos crescendo E os anos se passou Também o nosso papai Também o nosso papai A empreitada terminou E hoje eu estou cantando A saudade ele ficou Deus doce é o sábado que vai Eu também já sou o vô Mamãe e papai também Morando lá no além Onde o dia eu tive então Ah, que lindo Essa é a história da minha vida, né? É? Fiquei sem mãe e fui É uma vida de muito amor, né? Uma vida linda De muito amor Todas as suas letras é da sua vida, né? Quase todas Quase todas Eu tenho uma vida de muito amor Meus companheiros eu aqui voltei Eu não consigo viver sem amigo Eu fui fugir da triste saudade Infelizmente ela voltou comigo Quero abraçar meu querido pai A minha mãe muito rezou por mim Eu fui pra esquecer aquela ingrata Infelizmente não consegui Meu violão fiel companheiro Em todo canto me acompanhou Nas horas tristes que eu mais sofria Meu violão fiel companheiro Meu violão comigo chorou Aqui no peito ele eu apertava A minha lágrima dos olhos caía As suas cordas também soluçavam Nas horas tristes que eu sonhei Quando recordo me dá um sufoco Que te dispôs e também te violaram Felicidade que caiu por terra Porque a ingrata não soube me amar Além de tudo ainda eu te amo Peço adeus ela nunca encontrar Porque eu posso até fazer loucura Não quero mais ver mamãe chorar Essa saudade que me faz sofrer É dia e noite está doendo em mim As minhas forças estão se acabando Tô percebendo, estou chegando ao fim No dia em que eu vou para a eternidade Quero pedir o último favor Em minha cama é coletada em grande Aqui em Jesus que morreu por amor Muito bom Ah, fala aí amor Tem uma belezinha também assim Voltei, voltei Saudade, saudade me fez voltar Voltei, voltei Porque aqui é meu lugar Não vou contar Porque eu voltei para a noite Um dia eu parti para a cidade Não suportei a saudade dos amigos e dos meus pães Voltei para ouvir nas madrugadas O cantar da passarada na copa do bambuseiro Voltei, bebe leite das vaquinhas Jogar milho para as galinhas E ver porquinho no chiqueiro Voltei para pescar de vara Ver rio de águas claras Descendo a cachoeira Voltei para o meu lindo sertão No instante da poluição Da cidade que morei Sertão Não tem muro em Mengrade Eu preciso é liberdade É por isso que eu voltei Voltei ver as matas urbadas E a lua plateada Clareando a imensidão Voltei para ver Maria Reita A menina mais bonita Dona do meu coração Voltei ver a pureza das plantas Onde a natureza canta As belezas sem iguais Preciso encontrar com minha mina E falar para a menina Que eu te amo demais Preciso encontrar com minha mina E falar para a menina Que eu te amo demais Que caramba Eu também gosto do bebê É uma mais bonita que a outra Nem dá para montar um CD de música Eu tenho uma de riozinho Riozinho E as águas claras Que vivi sem pra rodar Carregando folhas secas E levando para o mar E as águas E as águas vão correndo Parecendo a cantão Descendo a cachoeira Fazendo chuachua Na beira desse rio Descendo a cachoeira Amando Amando e fazendo Parecendo mais feliz Por ver nós dois juntinhos Riozinho Riozinho de águas claras Que vivi sem pra rodar Carregando Carregando folhas secas Carregando folhas secas E levando para o mar Nas madrugadas sereira Lua clareia no céu E o rio E o rio se aquece Com um lindo branco velho E o rio se aquece Com um lindo branco velho E o rio se aquece Mas quando o sol se aponta A serração se levanta Deixando um botão em fio Ouro Nas florzinhas da barranca Vejo flores burbuletas Muitos passaros voando Vejo rio, vejo mata Não vejo mais quem o anda Riozinho de águas claras Que vivi sem pra rodar Carregando folhas secas E levando para o mar E levando para o mar Convivo com a natureza Mas meu peito sente dor Meu coração tem saudade De quem foi e não voltou De quem foi e não voltou Meu coração tem saudade De quem foi e não voltou E o casal E o casal tem tiriri Boa desse pós-cipom Parecendo estar tristinho Por me ver assim tão só Riozinhos de águas claras Em minha dor Deu um fim Leve estas folhas secas Traz de volta ela pra mim Leve estas folhas secas Traz de volta ela pra mim Tchau 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 Tchau